Começou, foi, tá na partida Olha aí, já tomou uma de direita, uma de esquerda Olha o Vesgo se protegendo, olha só O medo que ele tá de tomar um burro na cara, olha aí Tomou uma esquerda, direita, ele foi pra cima Voltou, vai ver o gol Vai ver o gol! Deu esquerda, direita, tá aí no vitério Olha só a direita, confira Comigo no replay, é uma bomba, amigo Olha só, opa, pegou na baianada Olha só o Vesgo tá lutando, olha aí Segurou, pegou, fez deu a guilhotina Vamos ver se vai dar certo, olha aí Botou na parede do octágono, tá tentando, olha só Veja, nossa senhora Pegou que nem o neném Olha aí, apanhando que nem o neném, a nega já tá no chão O Vesgo tentando se defender, tá tentando Proteger a cara dele, né, amigo Olha só, tá narrando Tá dando soco, tá dando soco, tá dando soco Posicionou, montou, fez a montada Aí vai, hein, olha só, agora eu tô na rede TV também, gente, Silvio Luiz Agora na rede TV, que maravilha Bate, Lely, bate! Levanta, desco, levanta Deixa não, deixa não, levanta, levanta Opa, deu as costas? Não, nenenzinho, não Ah, não acredito, olha só o mata-leão Olha o mata-leão, deixa o mata-leão Não, deixa não, deixa não, deixa não, deixa não Não deixa, não deixa, não deixa, não deixa, não deixa, não deixa, Vesgo Vai botar pra dormir o neném Olha aí, o Vesgo lutando no mata-leão Tá engatado, olha aí, pegou Segurou, segurou, olha aí O Vesgo preso no mata-leão, olha só Colocou de novo o protetor bucal Ora, solta, solta, nega Ah, vai dormir o neném, vai Vai dormir Hum, vai dormir o neném, olha só Largou, olha só Apagou, 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 apagou Sangrou o nariz, apagou Apagou, que isso, rapaz? Que isso, que isso, apagou, rapaz, apagou Minha nossa senhora, onde tô, hein? Porra, coloca um absorvente no nariz dele aí, nego Vamos aos melhores momentos com o Marcos Que isso, olha aí, Marcos Olha o bicho tapando, parece cachorro de rua Olha só Olha o zampo de fora, bermuda caindo Olha a afinada Olha a afinada, olha aí Ele tá fazendo um carinho na moça Olha a afinada, olha a afinada Ele vira a cara, tomou agora, pelo amor de Deus Ele vira a cara antes de tomar o soco, dá a ligada Olha, nem pega ele já vira Olha, e bate com a palma da mão O forço Isso luta que é uma beleza, hein? Segundo round, segundo round, segundo round Segundo round Começou o segundo round, hein? Olha só que sequência maravilhosa Hum, mesmo engatou de ré Olha só, pegou, montou, rodou, girou Olha aí, tá no octáculo Olha, jogou pro chão novamente Minha, nossa senhora A Claudinha é o catiço, meu amigo Olha aí, só na cara, hein? Proteja a cara Proteja a cara Proteja a cara Olha aí, agora vai apanhar, hein? Vai botar o neném pra dormir de novo Olha o nariz do verde, dá uma ligada O cacete que ele tá tomando Que vergonha num evento no Rio de Janeiro, no Bitete A Claudinha é o catiço, meu amigo Imagina uma nega dessa na tua cama Pra acalmar uma nega dessa, é só uma paulada mesmo Já passou meia guarda, hein? Olha só Olha aí, dando só no baixo do verde Opa, passou a guarda Olha aí Olha só o que é trouxa Olha o smurro que ele tá tomando da orelha Deve tá ouvindo um zumbido Alô? 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 Opa, pegou a chave de braço Olha aí Encerrado o combate Desde que tomou um sacode, meu amigo A torcida viva Oficial Vencedora Ganhou Vencedora a Claudinha O Evandro Mesquinha